Música 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 Quando ele disse adeus, foi o que me sobrou Eu que faço, eu. Que eu faço Eu charei dentro Eu precisava de um terno solzinho 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 Minha mãe me desculpa Minha filha, comigo e da aldeia Vai ter que se jogar na vida e aprender A luz que vai querer respirar A luz que vai ter no ar Precisa agora de amor No seu coração Mas ele precisa ser o seu E uma coisa de ser o seu Mas ele precisa agora de Deus E uma coisa de ser o seu Eu vou ser curto a luta do mês Eu vou ser curto a luta do mês